emissoras do rádio. Boletim Conexão, desse dia onze de outubro de dois mil e vinte e dois, terça-feira, dia da pessoa portadora de deficiência física, dia nacional de prevenção da obesidade, dia internacional das meninas. Previsão do tempo para esta terça-feira, o céu predomina no céu entre algumas nuvens ao longo do dia. Com o tempo mais estável não há previsão de chuvas na região. Precipitação pluviométrica zero, temperatura máxima de trinta graus, a mínima já observada de dezessete ponto sete. Pra quarta feira, há previsão de poucas nuvens durante a manhã. No entanto, a nebulosidade aumenta ao entardecer devido ao aquecimento diurno da superfície. Não há previsão de chuva, portanto, a precipitação pluviométrica é zero temperatura máxima de trinta e um graus, a mínima de dezessete. São notícias que estão no destaque do Conexão Itajubá ponto com ponto BR de hoje. Caixa começa a pagar parcela de outubro do Auxílio Brasil. Campanhas contra a poliomielite de multivacinação são prorrogados até o dia vinte e um de outubro. Saiba quais são as novas regras sobre as ligações de telemarketing. Essas e outras notícias estão no Conexão Itajubá ponto com ponto BR. Vamos ao painel de empregos com a relação de vagas do Uaicine Itajubá foi atualizada no dia sete. Anota aí. Caixa no serviço de alimentação, consultor de vendas, desenhista projetista, marceneiro, montador de móveis, representante comercial, autônomo, torneiro mecânico, vendedor e vendedor pra cista. Mais informações trinta e cinco nove nove oito meia zero oito dois quatro cinco repetindo trinta e cinco nove nove oito meia zero oito dois quatro cinco. Essa relação de vagas está no site da Prefeitura de Itajubá e no link painel de empregos no Conexão Itajubá ponto com ponto BR. Lembrando que o Uaicine Itajubá fica na Avenida Professor Ivan dos Santos Pereira número quarenta e sete no bairro São Vicente. E no link painel de empregos no Conexão Itajubá estão as oportunidades de emprego do ecossistema Itajubá Hardtec, são mais de uma dezena de oportunidades, você pode consultar, obter mais informações no Instagram arroba em site ponto vagas e no site inovai ponto org ponto BR barra vagas. Recados vai acontecer nesta quarta feira às três horas da tarde no teatro municipal de Itajubá uma reunião do comitê de trabalhos a prevenção de queimadas e enchentes serão apresentados resultados das ações de prevenção e combate às queimadas assim também como as ações já de eh prevenção às chuvas. Fique ligado, é de graça, vale a pena você participar. Este é o Boletim Conexão desse dia onze de outubro de dois mil e vinte e dois, terça-feira. O que é o Boletim Conexão? O que é o Boletim Conexão?